A Fórmula 1 está comemorando o aniversário impressionante na Globo. São 40 anos de transmissões. E a temporada de 2012 promete. Nunca houve tantos campeões juntos na pista. A largada é dia 18 de março na Austrália. Líderes, inabaláveis, focados, obsessivos. A temporada este ano tem recorde de campeões. Seis, Sebastian Vettel, Jenson Button, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen e Mikael Schumacher. Alguns têm mais do que um título mundial. Quem é duas vezes campeão do mundo ou mais, aí é incontestável. Parece que aprendeu a fórmula do jogo ou de si mesmo. Com sete títulos, Schumacher não tem falsa modéstia. Líder inato? Se você me chama assim, obrigado. Provavelmente eu mereço mesmo, depois de todos esses anos. Schumacher acabou com as chances de Rubens Barrichello na Ferrari. Tomou a equipe para ele. A disputa na Fórmula 1 sempre começa dentro de casa, contra o companheiro de equipe. Pelo dominante, e não é só no automobilismo, é a pessoa dominante. Se você é capaz de ser líder no seu trabalho, é dentro de casa. Se você manda na família, ou então se a sua mulher manda, mesma coisa. Se você não é capaz de mandar na família, esquece de uma coisa de Fórmula 1 não, porque os caras vão mandar em você. Piquet venceu um ambiente hostil na Williams. Piloto inglês num time inglês, Nigel Manson. Fiz de tudo. Tudo que você pode imaginar, de jogar meleca no café dele. Eu tinha que arrumar uma briga, briga física. Eu queria dividir o negócio fisicamente mesmo, fazer dois times dentro do time. Senna também dominou uma equipe que tinha um dor. Chegou a McLaren quando Allan Proust já era bicampeão, mas dividiu o time e o francês foi embora. Para especialistas, o que diferencia um campeão de um piloto comum, é o desejo desmedido de vencer. O campeão é o cara que foca mais, né? É o cara que diz, não, eu não quero outra coisa, eu só quero isso. Eu quero ganhar todas as corridas, todos os campeonatos. Vou ficar na Ferrari até 2016 e até lá vou tentar ganhar todos os anos. Bicampeão Fernando Alonso tem poder na Ferrari. Com ele na equipe, Felipe Massa se divorciou das vitórias. O novo dominador da Fórmula 1 também não tem limite. Depois das férias, meu objetivo é voltar mais forte, mais preparado, mais organizado. É no jovem alemão que Piqué aposta nessa briga de campeões. Número 1, o próprio Vettel, que está na idade certa, que vem de dois campeonatos. Em segundo lugar, o Alonso, que ainda tem a fase dele. Não posso desfazer do Chumaca, mas a idade, gente, a visão, a velocidade, tudo. Não tem jeito, você não pode comparar um cara de 20 anos com um cara de 40 anos. Não tem jeito, você não pode comparar um cara de 40 anos com um cara de 40 anos.